Vamos lá para mais algum tema, eu queria... Havia um tema que é, parece que a França... Aham, exatamente, esse tema, esse tema. Vai aplicar uma lei... Vou aqui às notícias para ver. Que obriga, ou melhor, obriga as escolas, os estabelecimentos de ensino, não sei se é até às faculdades, não faço ideia. Sim, sim, faculdades também. Faculdades também, a terem regras de uso do telemóvel. Ou seja, dão a liberdade aos... França aprova a lei que proíbe a utilização de telemóveis nas escolas. Sendo que, pelo que sei, e ouvi na TSF, as escolas terão depois o seu próprio regulamento. Elas depois terão a liberdade de condicionar à sua maneira o uso do telemóvel. Eu não sei. É como o Fó, não é? Aquilo diz, medida de desintoxicação. Desintoxicação de... A primeira coisa que me vai à cabeça... Olha, a primeira coisa que me diz lá, diz lá. Não, diz tu. Diz tu. Desliga-te primeiro. Desliga-te. Se é para aplicar nas escolas, tem que aplicar também nos locais de trabalho. Sim. Mas a primeira coisa que me vem à cabeça é... Porque a escola é um local de trabalho. Não, mas o problema é, a primeira coisa que me vem à cabeça é a limitação de liberdade alheia. E logo à partida é mau. Uau! Eu também concordo. Mas estamos a falar sobretudo de crianças e jovens. É pá, que pessoas na universidade não são bem crianças. Mas nas universidades também. Eu acho que também... Sim, sim, nas universidades também. Então, e podes ter um computador ligado à net, mas não podes ter telemóvel? É pá, não, mas como é que... Não, a questão é... Numa questão prática, como é que eles vão fazer isso? Ou seja, tu, à porta da escola, tens de deixar um telemóvel... Aqueles sacos, já, que os gajos usam no stand-up agora, não é? Nos Estados Unidos chegaram a fazer isso. No stand-up, já. É obrigatório. No stand-up é obrigatório. Mas e é por uma questão de não captação de imagens e também para não haver... É um espetáculo. Mas como é que... Como assim? Eu não sabia disso. Espera aí. É um saco que tu metes a cena lá dentro e depois te dá para abrir. E também em alguns encontros swing também é assim. Fazer swing. Mas isto não sei como é que... Não me pergunto como é que eu sei. Mas estou aqui a ler... Como é que pode ser feito? Tanto a dar. E mostra aí para nós vermos. Exato. Pronto, vamos fazer aqui promoção ao Observador, pronto, que é um jornal inteiramente online e é bom também promovermos isto. As crianças francesas vão deixar de poder utilizar o telemóvel na escola? Já era a partir do próximo ano? Um projeto de lei como funciona a medida de desentoxicação. O Presidente, cujo partido, a maioria da Assembleia de Estado, já manifestou durante a campanha eleitoral a intenção de proibir os telemóveis nas crianças em creches e escolas primárias básicas. É de proibir. É que isto é uma palavra forte. Proibir. Não é restringir o uso. Não é... O objetivo da lei é reduzir as distrações na sala de aula e combater os casos de bullying. É pá. Combater os casos de bullying? Sim, de fazer vídeos da miúda que é gorda e depois não sei o que, pronto, eu percebo. Ou do miúda. A lei foi aprovada por maioria, ainda que com os votos contra os republicanos. Centro-direita. Isto é um bocado estranho até, não é? Portanto, centro-direita acabou por votar conta. Mas isto é para só as salas de aula? É na escola? Portanto, segundo esta lei, as crianças não podem utilizar os telemóveis em recreios, nas horas de pausa ou em qualquer local dentro dos telecimentos de ensino. Mais uma vez eu questiono. É pá, como é que se vai controlar isto? Bom, controlar é fácil. Não tenho dúvidas mas que se controla. É assim que vem um telemóvel, puma dentro do saco. O que vai haver é tráfico, telemóvel, vai haver... Trouxe o telemóvel. E aí tens aí. Tipo prisão. Queres 5 minutos de telemóvel? E aí, toma aí, não sei o quê. Paga-me o lanche, ficou 5 minutos de telemóvel. E aí? Não, mas não é assim. E o Marco tem um telemóvel, a sério? Qual é que é? É o Nokia 3310. É bem, deixa-me ir só um bocadinho ao YouTube, só um bocadinho. Calma, calma. Deixa-me ser aí um bocadinho ao WhatsApp. Além das crianças, também os professores vão ter novas regras. A partir de setembro não podem utilizar aparelhos eletrónicos nas escolas e universidades francesas. Aí é. De acordo com a Agência de Notícias, mais de 90% das crianças francesas com 12 anos ou mais têm telemóvel. A decisão tomada esta quinta-feira já iniciou o debate no Reino Unido, que pondera seguir na pisada de Paris. Epá, isto logo à partida tens a questão da proibição. Mas é assim, regular é aquilo que o André Cruz está a dizer. Regulamentar não é proibir. E se eles dão... Não, mas estão aqui a proibir. Não podes usar telemóveis dentro das instalações. Mas eles estão... Epá, o que eu vi, o que eu li é que cada escola ia ter o seu próprio regulamento. Estou enganado. Agora, eu vou dizer, eu sou aqui a única pessoa destes três, que é pai, de uma criança que já tem 11 anos e que usa bué o telemóvel. E ele tem telemóvel. E inicialmente a única razão ou a razão principal para ele ter o telemóvel é para se manter em contato connosco, caso haja alguma coisa. O que, vamos lá ver uma coisa. Dentro da escola? Eu nunca usei telemóvel quando estava na escola. Sim, e não foi por aí que o gato foi a filha. E não foi por aí que... Epá, mas vivemos noutros tempos, caraças. Sim. Em todos os sentidos. E o meu puto é agarrado ao telemóvel. O meu puto acorda, toma o pequeno almoço, eu faço questão de tomar o pequeno almoço com eles, mas o gajo afasta-se, já está agarrado ao telemóvel. E eu sei, espera aí, oh André, tu já vais estar o dia todo, porque eu sei que tu jogas telemóvel nas aulas. Jogas todas nas aulas. No Rusco Reis. E pá, é preciso estes 10 minutinhos que nós estamos aqui juntos. E ele tem noção. Ele não gosta que eu te chame de viciado. Mas é verdade. Eu vou dizer enquanto pai, eu sei que até não me desagradaria a ideia de eu ter o controle, porque quando ele não está em casa, eu não sei o que é que ele está a fazer. Sim. Em casa, ok, sei que ele agora está em casa, podes estar com o telemóvel, tens este tempo para jogar ou para falar com os teus amigos e tudo mais. Lá na escola, pá, o gajo passa, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Aliás, eu já o vi a usar o telemóvel numa aula. Sim, isso é muito, já. Ele mandou-me uma mensagem e eu percebi que ele estava... E tu percebeste que estava... Então, que horas é que são? Tipo, estava em aula, tipo, eram trabalhos de grupo. Ele estava com mais uns coleguinhas na mesa. E pá, e pronto, estamos a trabalhar, então ele liga o telemóvel. Pá, e ele vai na onda, ele é mais um. Eu não me desagrado de toda esta ideia. É, eu sei que, se cá estou a ser politicamente correto, peço desculpa. Não, está a ser, neste caso, está a ser politicamente incorreto. Olha, por acaso estou aqui no Twitch. Sim. E estão, e a malta está a comentar. Está a opinar. Nas escolas do primeiro ciclo, acho que não devia ser permitido. Portanto, vocês já passaram por uma escola na hora do recreio. É isso, meu. É só putos, sentados, cada um com... E o meu puto, até o meu puto, até pratica desporto. Eu faço questão que ele pratica desporto. Põe aí, só pausa, por favor. Não, meu? Sim. Ele faz questão de praticar desporto. Aliás, eu faço questão que ele faça desporto. E muitas vezes eu sei que os outros que estão correndo ao telemóvel, ele faz questão de jogar a bola, ou de fazer uma atividade qualquer, ou estar só à conversa com os amigos. Mas ele é uma exceção. E apesar de tudo, eu sei que ele anda muito tempo com o telemóvel. Agora, isto ser, para um jovem de 15 anos a 6 anos, isto é eficaz? Para um universitário de 20 anos, isto é eficaz? Pois. Não faz sentido. Olha, a Christelle diz que tem uma opinião sobre este tema. Já, então bora lá. Bora lá, Christelle. Vamos lá. A Christelle ainda está no coffee shop. Não é ainda. Ela já está a trabalhar, já no coffee shop. Epá, eu vou aqui pesquisar, enquanto isto faz aqui a chamada para a Christelle, a questão das universidades. Olá. Ok, no primeiro ciclo. Olá, Christelle. Olá, novamente. Dá-nos então a tua opinião, por favor. Então o que é que tu achas sobre isto, Christelle? É assim, a minha opinião, eu não sei como é que vai ser aplicado. Também acho que a aplicação é relativamente fácil, não é? Basta tirar os telemóveis na entrada da escola. Logisticamente falando, acho que é complicado. Só que eu acho que sinceramente não é... Mas tens que revistar. Malta, estás a perceber. Pois, exato. Imagina revistar, tipo, mil alunos, às oito da manhã, nem estava a escola. Ópá, a menos que façam um bocado como aqui nos Estados Unidos, não é? Com aqueles pórticos, tipo, de aeroporto. Mas isso é um investimento gigantesco para o Estado. Portanto, não sei muito bem como é que isso vai ser. Muitas escolas nos Estados Unidos já têm por causa das armas, não é? Então é fácil. Exatamente, sim. Também não... Não vai ser muito difícil. A menos que o controle seja... Ou seja, as pessoas podem levar o telemóvel, não o podem a usar. A usar, já. E então tem que haver alguém a fiscalizar. Olha, já trabalha alguém. Ou então... Mas... É toda a gente atrás da moita, e atrás do pavilhão, e aí na casa de banho... Tudo agarrado ao telemóvel. Mas diz que isso é desculpa. Mas diz que isso é desculpa. Eu percebo o ponto de vista do Unas, mas eu acho que, sinceramente, isto não é solução para nada. Porque eu acho que aqui o problema é os miúdos não terem noção de quando é que devem e não devem usar o telemóvel. E isto é educação. Portanto, eu acho que eles aqui, ao fazerem... Isto é uma política de remendo. Estão a remendiar um problema. Não estão a tratar o problema. Oh, Cristal, mas tu já tiveste 10 anos, não tiveste... Não tinha telemóvel na altura. Pois é, se tu tivesses telemóvel na altura, pai, não tenho dúvidas nenhumas. Se nós, adultos, somos agarrados ao telemóvel, como é que vais pedir uma criança que ainda não está completamente desenvolvida, que não tem ainda discernimento que nós temos, olha já, estamos a abusar. Uma criança não tem essa noção. E mesmo nós não temos, quanto mais uma criança. Sim, e aliás, isso é um problema que nós vemos, não é? Mesmo nós, os adultos, tu já disseste várias vezes, eu lembro-me de algo que tu contaste numa sala de atores, estarem todos agarrados ao telemóvel. Todos agarrados ao telemóvel. Nós não temos noção. E somos adultos. Como imagina uma criança. Mas a verdade é que... E agora também te coloco o outro lado, que é um niúdo. Vais tirá-lo do telemóvel. O que é que isso vai provocar? Vai provocar uma maior desatenção, uma maior fúria. Vai fazer com que ele goste ainda menos da escola do que já gosta, que é um problema. Olha, eu acho que tu és mãe, Cristal, não és? Não, não sou, não. Eu, é giro, porque enquanto pai vejo... Diz aqui, o Expresso está aqui a dizer que não é permitido revistar as mochilas dos alunos. Ok, tem que ser por auto-iniciativa. As crianças têm uma capacidade brutal de adaptação. Sim. É pá, tu tiras... Se os meus putos são... Às vezes, olha, hoje não há televisão. Uma criança tem esta capacidade, se não tiver televisão, é pá, de repente está a brincar sozinha com a atenção na qualquer hora. Estás a ver? Nós, com o tempo, vamos perdendo essa capacidade, não é? Normalizar as situações. Se lhe darmos aqui o gajo vai para vos estar, eu acho que eles se iriam adaptar. Acho que, ah, estou a ser muito romântico com esta ideia, mas eu acho que iriam... Era capaz de haver alguma raiva, como tu dizes, mas depois iriam-se habituar, olha, o que é que vamos fazer agora? É pá, olha, vamos mamar na boca com os outros. Vamos fazer moeda a fim. Vamos fazer moeda a fim. Vou reformular aqui a minha opinião, se me permitem. Estou aqui agora a ler a notícia no... Tu ainda estás aí, Cris, não saias, não saias. Estou, 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 estou. Estou aqui a ler a notícia no Expresso e levantam aqui um ponto interessante. E, efetivamente, eu, reformulando a minha opinião, eu sou contra a proibição nas universidades, porque são maiores de idade, são pessoas que já têm, pronto, portanto, não se pode proibir a pessoas com maiores de idade, o que quer que seja, na minha opinião, não é? O que quer que seja, dentro de um sentido legal, etc. E aqui o Expresso aponta aqui um argumento interessante, que é... Mas, espere aí, desculpa-te, mas até aí, não sei. O quê, o quê? Nas universidades? Na alguns sítios, se aquilo for um estabelecimento, os estabelecimentos podem pôr as suas próprias regras, olha, aqui não se pode usar telemóvel. Ok, ok, mas supostamente não podes nas aulas... Há sítios por questões de segurança que não podes usar telemóvel, e tu és adulto, estás... Eu estudei, eu saí da universidade, já vai fazer 10 anos, não é? Mas, epá, eu se estivesse com o telemóvel na aula, eu pedia-me para sair da aula. Pronto. Percebes? Ou seja, isso faz sentido. Obviamente, se estivesse dentro da sala de aula com o telemóvel, não podes estar dentro da sala de aula com o telemóvel. O professor manda-te sair, imediatamente. Aqui é a questão nos tempos livres. A questão é que no recreio, exatamente. E aqui o Expresso dá um argumento que mudou a minha opinião, efetivamente. Mesmo no recreio, acrescenta-se o uso do telemóvel que pode ser prejudicial por reduzir a atividade física e limitar as relações sociais. Segundo um inquérito feito no ano passado, 93% dos jovens franceses entre os 12 e os 17 tinham o telemóvel contra 72 em 2005. Efetivamente, isto é um problema. Portanto, porque imaginem uma criança num recreio de uma escola nova ou no início do ano letivo. Epá, vai estar tudo agarrado ao telemóvel. Já está a ver isso. Exato, ninguém vai falar uns com os outros. Mas isso já acontece nos adultos. E perpetua-se essa questão do antissocial, não é? Mas que legitimidade é que tu, enquanto adulto, reparem que eu estou a contradizer, não é? Não, mas aí estás a educar uma criança. E as crianças precisam de um guia, precisam de limites, precisam de ser educadas. Eu também concordo contigo. E precisam de... Ou seja, e as escolas têm esse dever de, efetivamente, promover a questão da socialização entre as crianças e da educação e, efetivamente, também do exercício físico, da atividade física. Epá, todos nós... Epá, no meu bairro não há miúdos a jogarem à bola. Como havia quando eu tinha... Sim, a jogar à cirumba. Porque quando tu tinhas 12 anos não havia telemóvel. Não havia telemóvel, não havia computadores, não havia nada. As realidades são outras. A questão é... Está aí. Cristel. Sim. O que é que te... Não, o que a gente não estava a dizer. Não, o argumento do Marco faz muito sentido. Agora, a minha questão é educar com uma proibição a pessoa... Regulamentação, não é proibição. Ah, isso é um eufemismo. Exato. Mas como é que... Rui, tu que és pai, como é que tu educas os teus filhos? É com proibições? Epá, sabes que eu gostava de ter uma fórmula... Sim, há proibições. Há regras. Às vezes é pro prémios. Tipo, ok, queres ver uma hora de televisão ou queres jogar uma hora de telemóvel, então tens uma hora... Epá, tens que uma hora a estudar. Ou ler um livro ou qualquer coisa. É puro um bocadinho... Epá, agora, eu próprio quebro essas regras às vezes, não é? E às vezes sou capaz de perder um bocadinho a noção do tempo e ele está há duas horas no telemóvel, duas horas a jogar um jogo. Epá, é complicado. Eu confesso que não tenho a ser... Eu não sou muito estricto nas regras. E isso também é mau. Pois, pois, pois. Porque as crianças precisam de regras mais... Sim, para perceber, não é? Consistentes. E eu acho que, sim, Criselle, qual é que é a tua proposta? Sem proibição, como é que resolverias esta situação? É assim, eu estou a tentar pensar pelo fato de ser a França. Porque eu estudei... Eu vivi seis anos em França e estudei na faculdade em França. E sei que, por exemplo, a França é conhecida por ser a pioneira nestas leis de proibição. Eu lembro... Eu cheguei a Paris em 2010, quando tinha sido a lei da proibição da burca. Ah, sim, sim. E eu lembro que isso foi... Foi um... Levou-me a manifestações. Eu lembro-me, na minha faculdade, era proibido usar burca. E eu vi pessoas a ser expulsas da faculdade naquele dia. Gostarem de burca. Coisas, assim, bastante radicais. Mas a verdade é que eu hoje já não ouço falar de casos desses. Portanto, eu acho que a sociedade também acabou por adaptar-se. Exato. E as mulheres já sabem que há momentos e momentos para não usar... Acabam por respeitar. Portanto, eu estou comendo... Sim, qualquer... Repara, qualquer ato de proibição, há sempre uma onda de retaliação e de contestação. Olha, recorda-me, por exemplo... Malta, esquece. Os fumadores. Estavam habituados a fumar em qualquer sítio. Sim. Eu ainda me lembro. O que foi para aí. O que foi para aí de malta. Dê isto. Isto eu tenho a liberdade de fumar onde eu quero. E agora é uma não questão. Ninguém questiona essa. Os fumadores já sabem que têm que ir para um sítio apropriado para fumar. Pronto. Eu acho que o telemóvel devia de ser a mesma coisa. Devia de ser. Cada sítio devia de... Havia uma caixinha para... Impor as suas regras e tens ali um sítio tipo... Queres ali. É uma caixinha. Fora disto... A minha questão é que... Christel, finaliza só a ideia, por favor, porque temos aqui outras pessoas a querem se juntar. Eu coloco aqui esta reflexão. Não deveria ser a sociedade a adaptar-se à evolução dos tempos. É porque nós não podemos escapar ao telemóvel. E não é deixando numa caixinha que ele não existe. Portanto, estás a colocar um problema numa caixa. Não estás a... Mas há aqui um problema maior que é como é que tu limitas o uso do telemóvel às crianças... Eu não sei. Eu estava já a pensar numa solução. Por exemplo, está aqui... Deixem-me só dizer aqui. Está aqui. Saiu um estudo em busca do cardomo perdido. No Twitch a dizer. Saiu um estudo recente que diz que há uma porcentagem enorme de crianças do primeiro ciclo que não sabem dar uma cambalhota. Mas depois são prós nas redes sociais. Algo que está muito errado. E é mesmo isto, não é? Como é que tu... Mas sabes o que é que é? É pá, hoje em dia o saber dar uma cambalhota... As pessoas não... Qual foi a última vez que estiveste a dar uma cambalhota? É pá, mas não é essa a questão. Tem a ver com a destreza... Tens de ser muito mais apto nas redes sociais para sobreviveres neste mundo digital do que dar uma cambalhota. É verdade. Sabes o que é que eu pensava? A polícia e etc. A minha solução era dar aulas com o telemóvel. Ou seja, como eles estão a usar o telemóvel na aula, para a aula... Mas isso é na aula. Não, imagina. Durante a aula vamos fazer um exercício onde eles podem interagir com o quadro... Tens de dar aulas através do WhatsApp. Já. Faz uma cena assim qualquer. Obrigado. Beijinho, Cristal. Obrigado, Cristal. Obrigado. Obrigada. Beijinho. Tchau, tchau. Obrigado, obrigado. Muito querida, Cristal. Muito. Gosto da Cristal. Não sei, meu... Ah, ela vem cá. Ela disse que vinha cá e vinha nos ver. Isso era bom. O que é certo é que, claro que eu sou... Pá, e vocês sabem que eu pratico desporto e sou muito fã da atividade física e é muito importante mantermos ativos. Mas há muita... A nossa destreza física raramente é, digamos... Estimulada. Estimulada. Não é estimulada. Não temos que recorrer a ela para nada. Eu passo a parte do meu dia sentado a conduzir. Sim, sentado. Apenas e só para... Pá, para não ficar gordo. Sim. Como eu. E ficar... E ficar... E ter uma atividade... E pá, e estar saudável, basicamente. Manter os meus níveis de... De tudo. De tudo fixe. Estás a ver? De colesterol, de... Por aí fora. Mas a pessoa não... Tipo, a maior parte das pessoas estão à frente de um computador 10 horas por dia em vez... Na nossa... Quando éramos 9, miúdos, ou há 10, 20 anos atrás, como não havia toda a gente ter um computador, essas horas que estávamos à frente do computador estávamos a fazer atividade física. E agora já não. E então é isso que a Cris está a dizer. Então, mas como é que nós arranjamos uma maneira de mudar a sociedade em vez de impor proibições, porque isto queiram ou não é a realidade presente. É o que... Ou se arranjam soluções, ou... Pois. Não há... Tipo, meter os miúdos até nos intervalos a brincar com o telemóvel, mas com apps da escola que só... Estás a ver? Restringir-lhe. Achas que sim. Pois não dá. Não dá. Os miúdos vão jogar as cenas todas. Olha, sabes o que é que era importante? Já que estamos a falar do telemóvel. Era arranjar uma maneira de proibir as pessoas de usarem o telemóvel enquanto conduzem. Olha, isso é que era. A ver uma tecnologia qualquer que os carros tivessem. Não funcionava. Que os telemóveis não funcionam. O problema é que ia haver sempre gás. É caro. É caro. É caro. Mas, por defeito, os carros não permitiam que as pessoas usassem o telemóvel. Ah, ok. Já estão a ouvir. 42 Nato. 42 Nato. Fala lá connosco. Exato. Oi. Olá, olá. Boa noite a todos. Boa noite. Então, qual é a tua opinião? 42 Nato. Eu trabalho todos os fins de semana com jovens, através do escutismo, e nós próprios já debatemos muito este assunto. Exato. Quanto muito quando estamos em campo e supostamente eles têm de ter o contacto com a natureza e pronto. Ou seja, a nossa questão é, nós devemos é saber mostrar ao jovem que o telemóvel é uma mais-valia para eles. E se nós conseguirmos fazer com que eles tenham a perceção do que o que têm na mão é mais poderoso do que o primeiro computador que voa o homem à lua. É verdade. Eles podem fazer o que quiserem com ele. De certeza que vão fazer coisas boas, coisas magníficas e não só lamber o feed, por assim dizer. Tu trabalhas com crianças com que idade no escutismo? Neste momento estou com entre os 14 e 17 anos. Ui, é mesmo aquela fase. Exato. Estão agarradinhos ao telemóvel. Da portoleira. E não há lá tráfico, não há alguém que leva o telemóvel assim sem a escapa, que se esconde. Eu sou da opinião que eles devem levar o telemóvel, não só para... Eles têm é que perceber, têm que se educar que não se deve utilizar o telemóvel em certas situações, é isso? É por aí. E nós próprios vamos dando essa ferramenta, ou seja... Mas eu não sei, eu não sou escuteiro, nunca fui escuteiro, nem sou, quer dizer, quem foi é para toda a vida, não é? Uma vez escuteiro, sempre escuteiro. Digo eu, não sei. Não sei quais são as vassas... Mas é isto, não é? Eu tive um mês com escuteiros marítimos e nunca mais quis nada. E a ideia que eu tenho é que, pá, quando você é escuteiro, estás numa atividade, é pá, que estás lá por gosto, não é uma atividade imposta como ir à escola, não é? Tu à escola vais e depois tens que descansar dessa atividade imposta no recreio, nos tempos livres. No escutismo eu acho que é diferente, é uma atividade que as pessoas vão para lá com outro mindset, vão para lá para aprender coisas e para conviver. E para conviver estão com amigos, é uma atividade prazerosa, ao contrário da escola, que é uma obrigação. Portanto, o contexto é diferente. Já foi mais do que é agora. O que é? Fortunato. É o que? Desculpa. De eles verem quase... Muitos deles também veem como uma obrigação extracurricular e não conseguem já mudar o chip. Sério? De podemos conviver pessoalmente, eles não veem muito isso. Então vão obrigados? Porque é para os pais. Os pais já eram escuteiros e acham que é uma atividade positiva para a vida deles. Sim, eu acho que hoje as gerações mais novas não conseguem tomar as suas próprias decisões e traçar o seu próprio percurso. Quando eles são questionados de... Então, porquê é que queres ter boas notas na escola? Que curso é que queres seguir? Se calhar podes ter uma nota mais baixa e fazeres algo de diferente no teu cotidiano, porque o curso que tu vais querer não exige uma nota tão alta e eles próprios ficam sem resposta. Ou seja, também não há ninguém cujo incentiva a tomar essas decisões. E é uma decisão corajosa. O problema é que a sociedade impõe-nos... A sociedade, os pais, impõe-nos a sermos... É curioso porque eu no outro dia estava a conversar com a Joana Solonado, a nossa convidada na próxima semana, e há aqui duas correntes. Há pais que dizem, não, os meus filhos têm é que ser felizes. Exato. Mas têm é que ser felizes. E há outros pais que são exatamente o oposto. Não impõem, não, tens que ser o melhor, tens que ser o melhor... Tens que saber jogar a bola, tens que saber tocar um instrumento, tens que praticar uma arte marcial, tens que... E querem a excelência dos filhos para os preparar para o mundo. Sim. E eu acho, mais uma vez, é um equilíbrio. Eu acho que tem que haver ali um equilíbrio. Exato, sem dúvida. Agora, como é que se atinge esse equilíbrio? Isso é que é fudido. Já, porque estamos muito perto ainda. É fácil olhar para trás e dizer, ah, podia-se ter feito isto e aquilo. Mas agora, tomar ações no presente sobre uma coisa que é tão presente, que nós nem percebemos bem. Aquilo do supercomputador, não é? Como o Fortunato estava a dizer. Os miúdos nem sequer que compreendem que o aparelho que eles têm no bolso não é para jogar computador, nem para... Isto é um supercomputador, eles conseguem fazer... Só serve para duas coisas. Para comunicar com os colegas e para verem cenas e para googlarem as cenas que eles querem. Pois. Mas, por exemplo, a própria escola. O escritismo é um mundo à parte. Ou seja, podemos experimentar coisas com eles que a escola não experimenta. Isto é, vamos para um acampamento ou um acampamento nacional, um acampamento em que envolva muitos jovens. em que costuma haver a newsletter de campo, ou seja, a revista de campo que sai diariamente. Em vez da revista ser impressa em papel, que hoje em dia já não faz sentido, se eles receberem no telemóvel... Ah, ok. Mas, ok, é algo interessante, pode ser explorado, pode até haver... Mas aí o escutismo enquanto associação, enquanto organização, tem essa... é uma preocupação vossa, ou seja, é uma... são ações que a organização enquanto... enquanto entidade autónoma pode criar essas ferramentas, não é? Sim, sem dúvida, mas acredito muito que a escola também. Isto é, acho que o professor deveria começar a deixar o papel de debitar matéria para os alunos e sim ser um moderador de conversas como, por exemplo, nós estamos a ter, porque o aluno, hoje se quiser, em 5 minutos tem a matéria daquele capítulo instantaneamente. É esse o problema, mas o problema é que os professores, eu já fui professor em uma escola secundária e tu tens um programa que tens que seguir, logo, eu tentava sair um bocado da fórmula do formato normal, dar aulas e fazia coisas muito práticas e usava a internet, usava computadores e usava os computadores deles, mas tu nunca podes sair muito daquele programa que tens que seguir porque é o teu trabalho. Ah, mas aí estamos a falar de alguma coisa. Ah, claro, claro. Nós já estamos a falar do programa curricular. E aí o paradigma ia mudar como um todo. Mas aqui a questão é outra, aqui é, não é tanto, desculpem estar aqui a pôr a ordem, aqui é o que vocês estão a falar, também é a forma como esse programa é veiculado, é transmitido. Exatamente. E aqui o que, como é que te chamas, recorda-me o teu nome? Fortunato. O Fortunato está a sugerir que as plataformas digitais, seja utilizando o telemóvel ou o pede o que for como ferramenta, não é? Para haver essa transmissão de matéria, matéria curricular, não é? Eu acho que, pá, eu estou dividido por um lado, faz sentido, por outro lado eu acho que a transmissão oral é o que nos distingue um bocadinho do resto dos animais, não é? Sim. Não, mas a escrita também, não é? A escrita também, mas se perdermos isso, é pá, as pessoas já não vão falar umas com as outras, estamos mais uma vez a estimulá-las a não estarem fisicamente umas com as outras e a ideia de haver um professor, a ideia de professor deixa de fazer sentido. Uma tortulha, o que estamos a fazer agora, está a falar. O professor, no fundo, é que é o veículo de transmissão. Sim, sim. Não é? É muito fácil para o professor, olha, tomem lá aqui isto que vos mandei. Sim. Leia o capítulo 3. Transfiram no e-transfer. Está na vossa caixa do e-transfer. Sim, sim, sim. Assim é muito fácil ser professor. Claro, sem dúvida, mas depois tem a ver o gemilçar a criatividade, o provocar essa criatividade neles através desse conteúdo, porque também não interessa ao aluno ter o conhecimento e reter o conhecimento para ele e não saber aplicar no seu dia-a-dia, que é o que vem vindo a acontecer. Sim, e nos dias de hoje, como tudo é instantâneo, parece que não, mas aquela onda do Matrix, do pôres a coisa e I know Kung Fu, isso já existe agora, que é, vais ao YouTube e vês o tutorial da série, olha o Bombunas a ensinar a fazer, e há, eu sei fazer uma receita de não sei dequê, porque vi o vídeo do Bombunas, não sei dequê. Sim, sim, sim. Isso é, pá, e agora como é que tu consegues lidar em estar 90 minutos numa sala de aulas a ler um livro de um capítulo, de uma coisa qualquer, quando tu dias de estar a ver um vídeo... Do Bombunas a fazer o bolo. A fazer o bolo, ou a ensinar uma coisa paleo, ou como é que comia uns... E não é por cima hoje que eles têm acesso a conteúdos que não têm conteúdo, ou seja, os youtubers deles, em vez, eles podiam-lhes premer e receber alguém de troca, mas não. Sim. Mas aí já entramos noutro domínio. Pois. Que é o que... Mas aí já entramos noutro domínio, que é, pá, então o quê, vamos fazer uma censura nos conteúdos? Pois, pois, pois. As coisas que não têm interesse, vocês não têm acesso. Só têm acesso a coisas que vos deem alguma cultura. Pois. Não, não, não pode ser, não pode ser. Mas a verdade é que tem... Os próprios é que têm que ter essa noção. As coisas têm que mudar mesmo. Mas uma criança não tem noção. Nós é que temos que lhe dar o que é que é que é que é que é que é que é. Uma criança não tem noção. É pá, eu sempre passo com o meu puto a ver vídeos do Dark Frame, o que é que eu posso fazer? Nada. Estás a ver a ver o Dark Frame? Estás a ver outra vez o Dark Frame? Sim, senhor. Está bem. Podia ser a pior. Podia estar a ver o Ferromonas. Não sei. Sim, 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 sim. É verdade, é verdade. Não sei, mas não sei. Não sei. Olha, gostei muito deste pedacinho. Obrigado. Grande abraço para ti. Grande abraço, Fortunato. Muito obrigado. Foi a tua intervenção. Tivei um excelente trabalho. Muito obrigado. Tem ainda de ser desenvolvido. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, abraço, abraço. E a cena ficha que estou a gostar muito deste... Eu acho que o caminho é este, meus amigos. O caminho é ver este... É uma tertúlia. Esta dinâmica, esta é uma tertúlia. É aquilo que a gente está a falar. De já não haver e não sei o quê. Mas isto é com pessoas que estão nos quatro cantos do universo. E tendo os patronos como nossos principais interlocutores. Exato. Claro está. Se eles pagam... Ui, eu tenho que ir para casa. Eu tenho uma família. Temos que ir. Se eles pagam logo, é logo uma triagem que se faz. Não são pessoas que vêm entrar ao ar. Já, já, já. Porque são patronos é porque fazem parte da nossa comunidade barra família barra tribo que nós quisermos. Olha, a Chetofor disse exatamente a mesma coisa. Vou sair tribo, família, barra comunidade. Está na hora, está na hora. Vamos sair, vamos sair, vamos sair. Vamos sair todos. Há caminho para isto, há caminho para isto. Gostei deste bacinho. Também gostei muito. Façam... Façam... Não, não, não. Façam follow. Não é follow. Façam publicidade. Difundam esta nova plataforma. Nós, não sei com que prioridade é que vamos fazer isto. É. Com que periodicidade também. É a mesma coisa, não é? Realidade de periodicidade. Sim. Se é todas as sextas, se é uma vez por semana, se é de 15 em 15 dias, se é um dia fixo por semana, se vamos mudando os dias. Se vamos pôr a playlist... Não sei. Para fazer as horas de stream. Temos que ver. E podem falar aqui no chat entre vocês. Temos que ver. Mas pronto. Tem aqui também o Discord, onde a comunidade continua a interagir e a falar de... Agora podem ficar a noite toda nas salas de conversa a falar uns com os outros sobre estes temas. Muito obrigado. Muito obrigado.